Salve, salve, raça! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Eduardo, esse aqui é o Peiote e vocês estão no Canem Club Canyon. Rapaziada, hoje eu estou tendo a honra de estar aqui com o Serache e com esse cão incrível aqui que é o Peiote e também com o meu amigo Joaquim que está fazendo todas as honras aqui de Tenerife e que me trouxe aqui para conhecer o criador da linha M. Para quem não conhece, é uma das linhas mais tradicionais e ele bate bastante nessa tecla dos cães funcionais e dos cães que realmente tem uma aptidão, um caráter forte. E nada mais justo de eu estar aqui vendo esses monumentos aqui, já é o terceiro cão que ele vem nos trazer e todos os cães eu não consegui nem chegar perto, galera. Então, é com a exclusividade que eu estou trazendo para vocês, esse cão aqui que no meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, é um dos cães dos presa-canários negros mais completos que eu já vi. Em termos de estrutura, o cão é absurdo, eu já estou meio cabrinho aqui de levar uma mordida. Mas enfim, é um cão excepcional, você consegue ver a estrutura corpórea que é um cão, a gente vê que é um cão muito atlético. Um cachorro grande e forte, pesa aí mais ou menos seus 70 quilos. Ele mostrou a boca, tem umas presas desse tamanho, ou seja, gostaria de agradecer primeiramente ao Serati. Serati, estou muito contento pela oportunidade de estar aqui, neste sítio belíssimo. É um prazer conhecê-te, um prazer estar mostrando a minha gente um pouco da linha M, um pouco do seu trabalho, muito gostoso, de verdade, muito gostoso. Igualmente, sim. Não posso tocar em suas mãos? Como que não? Não posso tocar em suas mãos? E esta senhora, esta hembra, como se chama? Esta se chama manti. Manti? Sim. Quantos anos você tem? Cinco ou seis. Cinco anos? Não sei. Para mim é uma perra de bastante qualidade, muito boa, muito carácter, é muito dura. A mim me gosta bastante. De os que tenho, eu acho que é a melhor. É um diabo, é? Uff, é pólvora. Sim, sim. E está em celo. Agora mesmo está em celo. Mañana vou colocar ele de perro. Sim. E esta perra é a filha de quem? Que, de acordo ou não? Sim, claro. De a tea, tea, sabes qual é a tea? Uma blanca com parches canelos. Sim, sim, sim. E um perro, de os que estão colocados, que ninguém já viu, que é um filho do congrio. Sim, o filho do congrio, sim, eu sei. Um filho do congrio com a tea. Bom, vou trazer outro. Ok, ok, tranquilo. Vamos. Vamos. Cabrera. Não lhe gostou do brasileiro. Está louro. Dizendo, a ver o que lhe entro primeiro. Brasileiro, não. Será? Como se chama? Esta se chama Grifa. Grifa. Sim. E a diria de quem é Grifa? É a irmã da outra. Ah, é a irmã? Sim, sim, sim. Grana, já está. Ok, ok, ok. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caralho! Ah, chico! Há algo aí! Amar, porque... Me levanta las manos! Chico, muévete! Para que te pagan así? Que te muevas, que tú para que vienes! Vamos lá! Vamos lá! Muy bien, chico! Muy bien! No, 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 no! Ambre, muévete aí! Muchacho, pero... Mua, você nunca está morrendo, você nunca está morrendo, você nunca está morrendo, você nunca está morrendo, não está morrendo. Minha madre, vão assim um pouco, se move para lá, para cá. Está entero, está entero. Está um pouco pesado agora. E está, eu sou normal porque as perras estão selos e estão ao lado. Mas eu acho que tem um 75 kg, mais ou menos. Não, não, não acredito. 70. 70, 60 e largo. Mas você vê muito pesado, uma boa tracera. Uma boa tracera, sim, sim, sim. Uma boa piñata também. Que puta macheta, homem. Já está. Pessoal, só para vocês entenderem, o nome desse cão é peiote, da linha M, tem mais ou menos sete anos. E pesa aí, o Serash falou, mais ou menos aí uns 68, 70 kg. Eu acho que tem um pouco mais, porque tem muito osso. É que está indistribuído. Exatamente, exatamente. E quando corre o perro, tem uma agilidade boa, sabe? Não é um perro... Sim, sim, sim. Ele salta por as paredes, sabe? Vai funcionar bem, o perro. Sim. O perro que está a proporção, o trem do anterior, o trem do anterior, vai parejo. Não é um perro alto e estreito atrás. Sim. Não, está equilibrado. Sim. A parte, o perro não é um perro pequeno, mas tem boa barra. Está bem compensado. Sim, está bem compensado. E tudo isso faz com que o perro tenha... Esse perro vai para lá e vai com uma escopeta. É verdade. E o peiote é filho de quem? É de um perro que se chama Valtrapi. Valtrapi? Com uma perra que se chama Guaya. Ok, ok. E esses perros são provenientes de que linha, de que trabalho? Olha, a Guaya, nasceu em casa de um amigo que se chama Juambi. E é um consanguíneo da linha do Chuto, mais ou menos. Ok. Porque a mãe ou o pai era um filho do Chuto e outro filho do Tato. E com outra perra que era irmã do Chuto, sabe? Tinha tudo isso. E se abriu com uma perra que trajo Domingos Salcedo, que era de Tito, de Lanzarote, de Volcães Canários. Uma perra que se chama La Salina. Ok. De aí vem a mãe deste perro, de tudo isso. E depois o pai era um cruce com um perro, que era filho do Murión, que era sangue de Curto, com uma perra que tinha eu que se chama La Duque. Bom, ela tinha um amigo meu, mas era minha, vamos. Esse é o perro do chico este, com uma perra de *** del club. E daí saiu o pai deste perro. O que passa é que a mim essa linha me hundiu o carácter. A perra do clube, me fundiu os plomos, me fez baixar assim, mas... E agora para irme levantando, pois eu tenho que recurrir a outros perros. O pai do peyote já era mais flojo de carácter que todos os perros. Ah, ok. Então, a camada deste perro não nasceu em minha casa. Era um cruce meu, mas não nasceu em minha casa. De dois perros que eram... Procediam de meus cruces, mas não... Hice eu o cruce, porque quando o chico queria cruzar, eu disse... Ponte em contato com este pai e tal e igual. Eram dois amigos meus, não? E quando nasceu a camada, eu não quise nenhum. E depois de um tempo, o pai se quedou com este perro. E, finalmente, me fiz com ele. Mas, de entrada, eu não quise nenhum perro. Estava sobrado de perros, tinha muitos perros. Eu não quero nada. E te acuerdas quantos nasciaram? Pfff, não sei. Por menos, eram cinco, acho. Cinco. Creo que nasciaram mais. Mas, depois, a perra matou alguns e tal. Era um pai que ele nunca havia criado, nem nada. Então, se lhe complicou um pouquinho. Salieron, se não me equivoco, se não me equivoco... Salieron dois, quase, blancos. E depois, saiu este negro. Outro negro, seguro, que é o que agora tem o Seven Sharky. Sabes qual é? É o One Chess. Esse tem um irmão desse que, em questão de carácter e agressão e tal, é superior a esse. Ah, sim? Mas, em questão de físico, é inferior. Sim, sim. Então, valorando tudo, esse é mais perfeito, digamos. Sim, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Mas, aquele perro é malo, malo, hein? E as cores negras vêm de... Os perros de onde? Em esta linha, aunque se colocou perros negros de outro sitio, mas dessa linha de negros, eu não me equivoco nunca. O que nos dão sempre os negros é a linha de curto. Já queda um pouco longe, mas sempre foi cruzando o perro negro que procedia da linha de curto. Estou encantado com este perro. Não, não, não se vai. Agora... Não! Não, não! Não... Não, não! Ou! Parece... O que é tipo de casas e igreja depois desse? Muito bem. Amor! Comenta-le studies. Comenta-le studies. Obrigado.